Acesse pirateirocebeus.net Ricardo Paz Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, o fio dental Postando fotos na sua rede social Cheia de poço, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça Cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça Cabeça branca, porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça Cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça Cabeça branca, porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão, biquíni, o fio dental Postando fotos na sua rede social Cheia de poço, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha, a champanhe quem banca é o cabeça Cabeça branca, porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da lancha, a champanhe quem banca é o cabeça Cabeça branca, porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça Cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça Cabeça branca, porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça Cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça Cabeça branca, porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece DJN, Naube Mixes, Produções e Eventos Contato 77, Nave, 91, 62, 76, 78 Acesse pirateirocbios.net Hoje eu vi você passar por mim Mais linda do que era antes Mas nem olhou pra mim Olha o que aconteceu Será que você já me esqueceu E pelo nosso amor Te perdoa pelo amor de Deus Ela é linda Ela é tudo que é minha vida O nosso amor não acabou Volte a minha vida Mas o que fazer Se não tem você Tô no percurso de saída Ela é linda Ela é tudo que é minha vida O nosso amor não acabou Volte a minha vida Mas o que fazer Se não tem você Tô no percurso de saída Hoje eu vi você passar por mim Mais linda do que era antes Mas nem olhou pra mim Olha o que aconteceu Será que você já me esqueceu Será que você já me esqueceu E pelo nosso amor Te perdoa pelo amor de Deus Ela é linda Ela é tudo que é minha vida O nosso amor não acabou Volte a minha vida Mas o que fazer Se não tem você Tô no percurso de saída Ela é linda Ela é tudo que é minha vida O nosso amor não acabou Volte a minha vida Mas o que fazer Se não tem você Tô no percurso de saída Ela é linda Ela é tudo que é minha vida O nosso amor não acabou Volte a minha vida Mas o que fazer Se não tem você Tô no percurso de saída Acesse PirateiroCBs.net Ricardo Barras Quando eu fui na casa dela Ela me tratou tão bem Não sei o que aconteceu Por que ela estava tão bem Ela estava sorridente Parece que estava feliz Não sei se é porque eu estava lá Pois ela já tem outra alguém Ela cantava Ela dançava Ela sorria Ela falava Com seus amigos Me olhava e sorria Ela cantava Ela dançava Ela sorria Ela falava Com seus amigos Me olhava e sorria Oh meu Deus do céu Como eu sofria Oh meu Deus do céu Ela é deusa minha Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Como eu sofria Oh meu Deus do céu Ela é deusa minha DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Quando eu fui na casa dela Ela me tratou tão bem Não sei o que aconteceu Por que ela estava tão bem Ela estava sorridente Parece que estava feliz Não sei se é porque eu estava lá Ou se ela já tem outra alguém Ela cantava Ela dançava Ela sorria Ela falava Com seus amigos Me olhava e sorria Ela cantava Ela dançava Ela sorria Ela falava Com seus amigos Me olhava e sorria Oh meu Deus do céu Quando eu sofria Oh meu Deus do céu Ela é deusa minha Oh meu Deus do céu Quando eu sofria Oh meu Deus do céu Ela é deusa minha Ricardo Max Ricardo Max Olha como você está Tão bonita Quando passa na minha rua Isso me complica Ela é bonita Demais Ela é bonita Demais Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado Isso me deixa mais louco E isso me deixa mais louco Completamente apaixonado Ela me bloqueou Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado E isso me deixa mais louco E isso me deixa mais louco Completamente apaixonado Ela me bloqueou Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Olha como você está Tão bonita Quando passa na minha rua Isso me complica Ela é bonita Demais Ela é bonita Demais Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado E isso me deixa mais louco Completamente apaixonado Ela me bloqueou Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Ela não olha pra mim Ela vira o rosto de lado E isso me deixa mais louco Completamente apaixonado Ela me bloqueou Ela não fala comigo Até de número troquei Mandei mensagem Ela olhou E depois me bloqueou Ricardo Fox Todo ano de ela vem Me procurar Ela chega meia-noite Sem me avisar Porque ela tem tanto medo Dos vizinhos Falar dela Amor Abra a porta E deixa eu entrar E eu vou correndo Pra você Eu abro a porta Ela chega e me abraça E a gente vai se amar O dia todo eu penso nela E a noite ela chega De novo batendo na porta Me pedindo pra deixar ela entrar De novo ela chega e me abraça E a gente volta a se amar De novo ela chega e me abraça De novo ela chega e me abraça E a gente volta a se amar Toda noite ela vem Me procurar Ela chega meia-noite Sem me avisar Porque ela tem tanto medo Dos vizinhos Falar dela Amor Amor Abra a porta E deixa eu entrar O dia todo eu penso nela Que a noite ela chega De novo batendo na porta Me pedindo pra deixar ela entrar De novo ela chega e me abraça E a gente volta a se amar De novo ela chega e me abraça E a gente volta a se amar De novo ela chega e me abraça E a gente volta a se amar De novo ela chega e me abraça De novo ela chega e me abraça De novo ela chega e me abraça Obrigado Max Ela não sabe de nada Ela pensa que já te esqueci Eu choro nas madrugadas Eu só fico pensando em ti Meu Deus o que faço pra me esquecer Se o meu coração ele só ama você Eu já não aguento de tanto sofrer Eu já não aguento de tanto sofrer Eu já não aguento de tanto sofrer Se o meu coração ele só chama você Eu já não aguento de tanto sofrer Não quero mais viver um dia sem te ver Não quero mais ficar sozinho sem você Não quero mais viver um dia sem te ver Não quero mais viver um dia sem você Não quero mais ficar sozinho sem você Não quero mais viver um dia sem você Não quero mais viver um dia sem te ver Não quero mais viver um dia sem você Não quero mais viver um dia sem te ver Ricardo Max Hoje eu fiquei tão triste De ver você passar aqui E de conta que eu não existo Hoje eu sei que te perdi Oh meu grande amor Por que que você me abandonou Pois estou aqui sozinho Mas senta o tal do seu carinho Já era quase meia noite E outro dia vai chegar Não consigo mais dormir A minha vida é chorar Tô bebendo a noite toda Pra esquecer aquele amor Sem nenhuma piedade Vou embora e me deixou Ah meu grande amor Vou embora e nunca mais voltou Ah meu grande amor Vou embora e nunca mais voltou DJ Reinaldo Remixes Produções e Eventos Hoje eu fiquei tão triste De ver você passar aqui E de conta que eu não existo Hoje eu sei que te perdi Hoje eu sei que te perdi Oh meu grande amor Sem nenhuma piedade Vou embora e me deixou Ah meu grande amor Vou embora e nunca mais voltou Ah meu grande amor Vou embora e nunca mais voltou Ah meu grande amor Vou embora e nunca mais voltou Ah, meu grande amor Vou embora e nunca mais mudou Ah, meu amor Se eu pudesse eu lhe daria tudo pra ficar comigo Mas você me deixou Apaixonado, louco, alucinado Por você Quando a gente fez amor E depois que acabou Me pediu pra te esquecer Tudo que a gente viveu Não é possível que esqueceu E o seu grande amor sou eu Ela não liga pra mim Ela não manda mensagem Até de número ela trocou Pra não ver eu falar Do meu amor Ela não liga pra mim Ela não manda mensagem Até de número ela trocou Pra não ver eu falar Pra não ver eu falar Do meu amor DJ Reinaldo E depois que acabou E depois que acabou Me pediu pra te esquecer Tudo que o seu grande amor Tudo que a gente viveu Até de número ela trocou Até de número ela trocou Pra não ver eu falar Do meu amor Ricardo Max Os meus amigos me chamam Pra ir pra mim Pra ir pra balada Pra ir pra balada Tomar cerveja e encher a cara E curtir com as mulheradas Que pena que pena Que pena que eles não sabem Que eu sou apaixonado Até no copo que bebo Eu vejo o rosto dela Tem tantas mulheres Querendo me ver Mas eu não consigo Te esquecer Eu já fiquei com algumas Mas nenhuma é igual a você Tem muitas mulheres Querendo me ver Mas eu não consigo Te esquecer Eu já fiquei com algumas Mas nenhuma é igual a você DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Os meus amigos me chamam Pra ir pra balada Tomar cerveja e encher a cara E curtir com as mulheradas Que pena que eles não sabem Que eu sou apaixonado Até no copo que bebo Eu vejo o rosto dela Tem tantas mulheres Querendo me ver Mas eu não consigo Te esquecer Eu já fiquei com algumas Mas nenhuma é igual a você Tem muitas mulheres Querendo me ver Mas eu não consigo Te esquecer Eu já fiquei com algumas Mas nenhuma é igual a você Tem muitas mulheres Tem muitas mulheres Querendo me ver Querendo me ver Mas eu não consigo Te esquecer Eu já fiquei com algumas Mas nenhuma é igual a você Ricardo Paxe Ricardo Paxe Sozinho no bar Quatro da manhã Beber sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Ligar o seu celular E dizer que amo ela Hoje eu beco por ela Por ela Hoje eu beco por ela Não tem vergonha De dizer que amo ela Sozinho no bar Quatro da manhã Beber sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Ligar o seu celular Dá na caixa postal Está pra amanhecer Coração está Sabe o amor Apaixonado Querendo te vir Hoje eu beco por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tem vergonha De dizer que amo ela Hoje eu beco por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tem vergonha De dizer que amo ela Hoje eu beco por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tem vergonha De dizer que amo ela Hoje eu beco por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tem vergonha De dizer que amo ela Ricardo Barras Eu quero que você entenda Por que que a gente separou Eu já não adiantava mais Você negando seu amor Será que você Já tem outro alguém? Por que que você Tanto mudou Agora sofreu noite e dia Vendo você Numa academia Ela passou por mim E eu fiquei te olhando Ela ficou sorrindo E eu fiquei chorando Ficar sem você Não faz sentido Você é minha esposa E eu sou seu marido Será que você Consegue entender Todo meu amor Que eu sinto por você Será que você Consegue entender Todo meu amor Que eu sinto por você Ela passou por mim E eu fiquei te olhando Ela ficou sorrindo Ela ficou sorrindo E eu fiquei chorando Ficar sem você Não faz sentido Você é minha esposa E eu sou seu marido Será que você Consegue entender Todo meu amor Que eu sinto por você Será que você Consegue entender Consegue entender Todo meu amor Que eu sinto por você Que eu sinto por você Então você Que eu sinto por você Para você Que eu sinto por você Eu sinto por você Que eu sinto por você Legenda por Sônia Ruberti